Música 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 Faz o fogado Trabalha de andar Dignidade A forma de manipular Urocracia Feita pra te fuder Coito penal Como pra me defender Dutas reis, desistei 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 Julgando Sempre a teu favor Qual é o teu valor Qual o senso Aqui nunca existiu Dutas reis, desistei 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 Feita pra te fuder Com culpa não Todo pra me defender Leilei 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 Obrigado.